E a possibilidade de liberar mais uma vez o FGTS. Então deixa eu voltar a falar com a repórter Vanessa Braz, que tem muita gente que está numa ansiedade sobre isso. Vanessa. É isso mesmo, Karine. Existe uma expectativa muito grande com relação a essa flexibilização do uso do FGTS, desse saque do FGTS. A princípio, o governo federal chegou a cogitar o saque de até 35% do valor do FGTS para contas até R$ 5 mil. Mas aí o governo sofreu grande pressão dos profissionais da construção civil, que ficaram bastante preocupados com relação ao uso do FGTS, que poderia comprometer os financiamentos imobiliários que utilizam o FGTS. Então o governo está avaliando agora a possibilidade de saques de até R$ 500,00. Isso para contas ativas e inativas. Então, por exemplo, o trabalhador que tem uma conta ativa e tem três contas inativas, ele vai poder sacar R$ 500,00 de cada uma dessas contas. Mas o governo federal ainda não bateu o martelo, então essa decisão ainda não foi tomada. Era para ser tomada durante essa semana, mas até agora não houve realmente esse batimento de martelo e essa decisão final do governo federal. E a população fica nessa expectativa. Agora, Karine, fica aqui também uma reflexão que a gente pode fazer. É uma conta que o nosso dinheiro está lá guardado pelo governo e nós não temos acesso a esse valor. Então, assim, são valores que a gente poderia muito bem colocar em investimentos com rendimentos melhores. Afinal de contas, o FGTS tem um rendimento de mais ou menos 3% ao ano e existem investimentos com rendimentos melhores. O próprio Tesouro Direto tem rendimentos que variam de 6,50% ao ano, 9% ao ano. Então, rendimentos bem melhores onde esse dinheiro poderia estar guardado. E nós, trabalhadores, temos o nosso dinheiro guardado ali, limitado pelo governo e a gente fica nessa expectativa agora, aguardando qual será o posicionamento final do governo federal. Volto com você, Karine. É justamente por esse motivo, Vanessa, que o governo está pensando tanto antes de tomar essa decisão. Porque muitas pessoas podem querer tirar esse dinheiro do FGTS para fazer outras aplicações, outros investimentos. E esse dinheiro do FGTS é muito importante também para financiar os projetos de habitação do governo federal. Então, tudo tem que ser muito pensado com cuidado para não melhorar uma parte, acabar prejudicando outra parte da economia brasileira. Mas vamos aguardar aí esse anúncio. Está na hora do quadro Previdência Fácil.